Olha só pessoal, que maravilha pessoal, passando por cá eu vi essa mercadoria linda que eu quis trazer pra vocês Nick Jones pessoal, camisaria, camisa aqui pessoal a partir de 35 reais, me enrolei todo Olha só que oportunidade, o telefone que eu passo pra vocês pessoal, tá aqui ó Moda Santa Cruz, setor vermelho, telefone escolhido é 8, 1 Pernambuco, 9 na frente 93, 55, 16, 17, o telefone rápido demais pra você decorar aqui Olha só que lindo, show de bola aqui, essas camisas são muito bonitas, suplemento em boa parte Muito legal, olha só que lindo, suplemento um espetáculo aqui ó, muito legal mesmo Olha só que lindo, show de bola mesmo pessoal, suplemento um show, bem legal mesmo Temos shorts pessoal aqui, temos jeans, como vocês estão vendo Ô mãe esse short tá de 4, o short, 20 reais apenas por 100, pra cá, pra cá Essas camisas tem mais que eu comprei demais? 40 40 40 45 45 45 45 45 45 46 45 35 35 Liza estampada, show de bola, gostei demais Ô mãe a partir de quantas peças? Que domínio tá entrega pras cursões? É a partir de 10 peças 10 peças tá enviando Que tecido aí a senhora trabalha? A gente trabalha com o vinho do Ciro, dá-se cuidado com elastano, chanelete, linho também, piscolinho, piscosa Pronto, excelente pessoal, a variedade é enorme Então tá aqui ó Nick Johnny pessoal, nossa marca, deixa eu focar, focou, tá vendo? E o contato nosso tá bem aqui, olha só O contato tá aqui e os endereços também pra vocês encontrarem a gente Pessoal vai lá no estraguendo a turma, segue a turma lá que vocês vão se dar bem demais O telefone é 81 Pernambuco, 9 da frente, 93 55 16 17 É, mora a Santa Cruz, setor vermelho, rua H, o bosta aqui é o 65 ao 67, então é isso E também pessoal, Caruaru, Pernambuco, Vênus, online, atacado, varejo, fábrica própria, tá bom? Então é isso aí Enviamos pra todo o Brasil, excursos, transportadores e mais Pessoal olha só, ao comprar o pedido, estudei através desse canal pra enganar o carinho aos conhecedores Leva assim pra quem tá começando, notar seu loja, dar seu dinheiro E é claro, liga aí pra gente sempre, como eu sempre falo, a gente é o Dubai das confecções, tá bom? Então é isso, vem ganhar dinheiro com a gente aqui que vocês vão se dar bem demais